Oi, meninas! Hoje eu tô aqui com a Amanda, minha amiga. Oi! E a gente tá fazendo hoje um tutorial pra vocês de olhos vendados. E a gente não treinou nada. E vai ser uma experiência enorme. Então vamos começar, tá? A Amanda vai me vendar. Tá jogando assim? Não, amada. Agora vira a cabeça. Ah, meu cabelo, Amanda. Tá bom. Nossa, eu não vou me colocar de um lado. Eu já não poderei. Não, é que pode ser, né? Tá bom. Então vamos começar. Tá, agora eu só sei que ia ser a base por causa do meu negócio. Então tá, Amanda. Puxa a... Cabelo. Franja. Já tá pra trás. Vai, Amanda. Eu tenho que fazer isso. Ai, meu Deus. Calma, acho que é melhor eu colocar na mão, né? Segura o ponto aqui. Eu tô surrando de novo. Então, olha, meninas. Você me falou. Amanda, não tá saindo nada. Amanda, cadê o truque? Já tá na sua mão. Tem um pouquinho? Tem, tem um pouquinho. Não vai. Amanda, vem aqui. Então, olha, meninas. Amanda, você tá com piercing? Tô. Tem um pouco nada pra tirar. Vai, vai. Calma, tô tentando. Olha, vocês têm que passar aqui, olha. Pé da boca. Isso. Calma aí, eu vou formar um pouquinho, menina. Pronto, acho que é o jeito falidinho. Tá bom? Cadê o negócio de novo? Tá. Acho que é só o que eu faço. Pegou muito a hora. Peguei muito? Eu não peguei papel pra limpar a mão. Você vai limpar a mão, Dito? Eu não sei. A gente tá ficando homilê. Acho que eu vou passar na... Na minha perna. Olha, meninas. Quando vocês não têm na onde limpar, você se formou, brother. Amanda... Olha, tá passando bem? Tô espalhando, Amanda. Olha, eu não vou deixar. Tá vendo? Amanda, é horrível. Porque eu não tenho nada. É, tem lição. Amanda, sobrou muito? Eu tô... Lindo na pele. Tem muita, Amanda. Eu tô triste, porque ainda tem que ter aqui. Vem aqui, mas deixa eu botar um pouquinho mais. Deixa eu... É. Daí eu aproveito. Fecha os olhos. Deixa eu até queim na palma. Vem aqui. E aí, deixa eu aproveitar. Por aqui Cadê o corretivo? O corretivo Amanda Não, me lembro Aqui Puta Amanda, eu só não sei como ficou que vai ser na minha mão Saiu? Não saiu nada Nada Devia ter pego o outro corretivo O que eu gosto? Nada Chacalhe, dá uma chacadinha Não me lembro Eu divido, eu divido Saiu um tolete Tá bom Eu divido Não, eu divido Nossa, saiu muito Você tá falando que eu tô tirando o dedo aqui Vai pingar Vai pingar Não, não pode pingar não Não Helena, calma Vai Amanda, cadê o outro? Amanda Calma, cadê a sua cara? Amanda, eu preciso passar embaixo Se você não tá deixando Olha pra cima Mas não é que adentro meu olho Não posso Tô, 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 tô aqui Aí ó, não sei Agora eu posso fazer um pouquinho Aqui Tá muito bonita, viu? Olha pra cima Amanda, eu acho que ele tá ficando uma pasta Eu acho que eu tô manhada Eu vou virar pra ver Tá Tá bom, vai Olha, gente Calma, gente Tem que ainda... Não, eu tenho que ir pra começar Vai O corretivo, né? Como é que eu tenho que ter que espalhar? Não O vídeo não tem nada Olha, o vídeo não espalha, não seca logo escondiu Não Meu amor É que eu fiz Tantas Barra que tem dentro Milena tá uma pasta É o que que eu disse? Não Posso olhar os três? Pode Você vê que você tá muita pasta Se tiver gente, você tá lendo mais Milena, você não tá gostando desse que tá Mas Milena tá uma coisa Não Não Eu não Eu não Quero ver, vai logo Vai Vou te arrumar Nossa, eu tô sentindo seu olho acrimenjado Amada vem aqui, irmã A gente tem que fazer esse historial logo Adivinha de escrita Nossa o que tá adorando É porque entrou um de senso, meu amor Ai, Amanda, desculpa, tira aqui, entrou no tolo. Tirou? Porque ela não se tirou. Amanda, não assiste? Não, vai, já tirei. Ai, escorreu até o queixo. Pronto. Vai ser satura. Ai, tadinho ficou. Pronto, eu acho que agora a gente ficou no irmão. Nossa, mas tá chorando ainda, gente. Ai, ninguém dá choradeira. Ai, gente, eu não me amo esse tutorial. Calma aí, agora cadê o pó? Ah, Amanda, meu Deus tá tudo sujo. Limpa na perna. Só que o pô. Cadê? Este. Este é o pó. Ah, não. Vai, Amanda, vem aqui. Eu vou sofrer. Vai. Abadrugou? Ficou. O? Cadê? O que que acabou tudo? Ficou. E a minha filha tá tão curtida, sabe? Qual é o cara mesmo? Não, não tá com nada. Não, não tá com nada. Cadê? E a mãe a mãe? A mãe? A mãe? O que é o cara mesmo? A mãozinha? A mãe? Eu acho que estou ficando boa. Não, eu estou ficando bem. Mas vamos tirar o outro. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu estou ficando boa. Não, eu estou ficando boa. Não, eu estou ficando boa. Não, eu estou ficando boa. Mas vamos tirar o outro. Vamos lá. O pó? É. Eu acho que você põe essa bochecha. Entendi. Ah, mentira. Pronto. Acho que agora você põe o óleo. Gente, essa sou eu. O óleo de ponta. E agora? A gente já passa a sombra. A sombra que a gente vai usar hoje é que dá a parede. É que dá essa parede aqui da CESA. Não lembro quantas cores ela tem. Vai pegar o outro. O óleo de ponta. A manda. Onde é a iluminadora? Aqui. Essa aqui é a... Onde? Cadê essa? O que você põe o óleo? Agora, até que eu não passei a sombra. Porque toda a pauta é do trem moto. Acho que tenho que pegar mais cola, sempre. O óleo de ponta normalmente. eu já passei na papo eu já passei na papo eu acho que agora ela vai sobrar muito escuro Pronto menino, agora que a gente passou a sombra iluminadora Agora a gente dá pra sombra preta Vai, tranquilo aí Essas aqui eu vou usar Deixa eu ver quanto vai ser a outra que eu vou usar Essa eu vou usar E a sombra preta Ah não, não curti o seu... Ah, obrigada Eu não curti ainda a sua sombra preta Eu vou pintar Eu vou esfumar a sombra preta Meu Deus, eu não sei qual que eu vou usar Vai esse mesmo Tá, dá no olho e ela precisa fazer agora É, dá no olho A sombra preta A sombra preta Cuidado, papapita no meu rosto Ah, mas se passa, passou Meu Deus Atenção Olha gente, daqui a gente tá dando uma esfumadinha Amada do céu Ficou bom gente Você já subiu meu pé? Por que? Você tá com medo? Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Agora eu não vou fazer nada Vai, tá bom Acho que eu tô rasando Amada, acho que você tá linda Não Não, acho que é que a sombra iluminadora É que você tá tão bonitinha Agora eu vou fazer Que rasado Amada mais um pouquinho Não, pode ser Não, é que você tá com medo A comparação Não, é que você tá com medo Não, talvez eu tô falando Não Não, é que eu tô falando você se monta no profundo nossa que linda pronto, eu acho que agora tá bom, descobri a feta linda deve estar surpreendida olha gente eu to com vergonha eu to com vergonha de mim, né, de todo mundo mas eu to te maquiando a banda agora o delineador agora é a minha parte isso ai, tu vibra a sua lado eu to com o seu putz a banda, agora respira fundo ai, se cuida tanto aqui ela é só eu vou colocar o delineador aqui embaixo a banda a banda a banda ta passando no seu olho? ta, mas você ta passando no meio e agora? me lembra, você subiu muito ta passando no meu cabelo ta passando no meu cabelo deita certo ta saindo alguma coisa será? não sei, quer que eu vejo? olha, vê se eu saio na minha mão ai, então não ta te borrando tanto vai, vem aqui a banda a banda a banda é difícil com a caneta devia ter pego aquele gel mesmo nossa a banda a banda eu não consigo ver a banda vem aqui a banda a banda e eu tô passando tudo a banda a banda a banda Vai, vai procurar. Vai, dá aqui. E dá pra ter uma pão. Cadê agora? O próximo. Olha aí. Aqui? É. Ai, meu Deus, que medo. Nossa, esse aqui é o pior. Olha pra cima. Ah, não, segura aí. Ela está aqui no presente. É hora da frente. Não, é só essa frente que eu vou sentir esse espírito. Eu estou passando, não estou? Ah, vai. Calma, calma. Eu vou, calma. Mas eu vou tirar a foto. Está te machucando. Não. Está pegando vocês? Eu não estou sentindo nada. Está pegando a pontinha, hein? Ai, que foda, gente. Não vai dar efeito nenhum de boneca aqui. Ai. Ai, eu imagino você nessa hora agora. Eu estou super nervosa. Estou tremendo. Está aqui. não. Um. Não estou sujando no outro olho, né? É. Melhor, né? Porque está no estúdio muito do olho e daí não dá certo. Estou sujando mais a minha mão do que tem tantos olhos. Você fica piscão, como eu vou pintar os seus olhos? Nossa, beleza, não, não vira assim, não. Eu vou... Meu Deus, imagina quantos minutos eu já lestei? Tá bom, deixa aí. Pintei mais? Tá bom, tá bom, não vou desistir. Tá bom. Qual é agora? Está ficando no meu braço? Tipo, eu não sei como eu. Agora é o bronzeador. Esse é o chifrado? Sim. Ah, mano, chifrado é lateralmente. É, é. É esse. É este? É. Eu não quero esse. Então é esse. Eu quero o outro. Igual a este. Então. É. 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 Olha, eu vou pintar você aqui, meio uma parte aqui, ó. Eu quero me ver. Eu vou desistar muito, muito. Pode ser que eu tenha muito. Como eu estou confiando. E depois eu desistir, mas tá bom. Onde é que é? Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Tá bem? Cadê você? Então, olha. Eu vou assinar aqui o rosto. Eu vou desistir. Meu Deus. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Pronto, acho que tá bom a pena Mais um pouquinho para aqui E afinal o outro Agora é o nariz E eu acho que é este Esse é preto? Ah, então é este Tá bom? Tá Meio um pouco preta demais de maquiagem Meio morena demais, eu acho Tá meio difícil de ver Ah Eu vou te reviver essa maquiagem de sábado É, depois a gente filma Sábado é aniversário da... Aniversário? Casar metade É, eu vou te reviver essa maquiagem da Amanda Daí a gente filma, tá? Se não filmar, tira foto Porque pra eu fazer maquiagem dela demora muito tempo Pronto Pronto, meninos, acabamos com bronzeador E agora vamos pro... O que que é agora, amor? Iluminador Esse é o iluminador Ok Ah não, tem um blush, gente Até já no nariz Já uso o que eu tô fazendo Tá muito bonito Deixa eu guardar ela no meu blush pra eu não perder Ai, tá a minha sombra aberta aqui Põe ela no... Na planinha Pra não sujar Esse é o... Esse que é... Esse é o blush Eu sei Que eu vou mostrar o... Oh, oh, oh Tá aqui Ah, obrigada Vai Olha, vamos deixar ela um pouco corada Pronto, eu acho que tá bonito Olha Olha, gente, até agora dá pra vocês verem Então, menino Sabe ou não maquiagem de olho fechado Mas, sacanagem Vai Eu tô passando iluminador, gente Eu não vou passar iluminador, né Mas eu sou seu amor Mas ele tá com o bronzador Aí eu fico muito gata Nossa, conseguiu A preta Acho que mais um pouquinho de beijo aqui, gente Vai ficar bom Aí, ah... Aí eu vou iluminar também A sobrancelha dela Aqui embaixo Nossa, não sei Que a sombra Amanda Eu acho que eu não devia ter feito isso Daqui Vem aqui Que eu vou te iluminar agora No canto dos olhos Iluminar o meu Iluminar o meu Iluminar o meu É cheio de marca Cheio de marca de dentro Um com cada cor Que que é agora? Batom? É batom? É batom? Quase, será? Gente, eu vou fazer isso daqui da MAC É um rosto tão discreto É um rosto Cheio de marca de dentro Cheio de marca de dentro Que é isso? É um rosto Nossa Senhora Amandu, eu consigo Vem ficar mais acerto E aqui Eu vou fazer essa boca Você acaba? Dois o algas Atenso, né? Amando, eu morrei? Não Tá bem difícil É isso Pega a boca, vou passar no seu beijo Vai, termina Amando, se você estiver bonita assim Não, eu não vou Estou até com sede Eu acho é Em cima ou embaixo? Em baixo Não, me lembro Eu abri? Eu achei que tinha fechado o tom Então eu acho que acabou Calma, vamos ver Eu passei base Corretivo, pó Abranzador Blush Sombra, iluminadora, sombra Delineador Vímel Já foi tudo Mas eu não vou ter que ter a sombra seio Qual é? O mais claro Essa, né? É que eu estou pensando Eu vou ter que ver como que estava no seu beijo Não Não Ah, desculpa, minha perna Não Não O que está? Obrigado.